Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aumenta o som marinho, chegando pra fazer zoada, aquecendo quem precisa, queimando quem merece, 10h50, tire essa trilha por favor, tire a trilha, porque eu quero falar é com você, chega cá, Tubarão, não gire não, chegue cá, Tubarão, chegue cá, é com você aqui que eu quero falar, perguntar não dói, dói, perguntar dói, não dói, né, tem lixo aí na sua rua, na sua porta, deixa eu perguntar você que tá aqui, me dá o WhatsApp já na tela aí, Gigi, bota aí, tem lixo na sua rua, agora, diz a hora aí na tela, bota a hora aí na tela aí, pra dizer que é agora, 10h51, grave um vídeo agora, dizendo, o dia de hoje é a hora que você tá gravando, pra eu botar daqui a pouco no ar aqui, você vai dizer ali, são 11h10, hoje é terça-feira, dia tal, dia 11, tem lixo na sua porta, mande pra mim agora, recebemos inúmeros vídeos, ligações na redação, a redação da TV aqui, tá tocando igual campainha de veacos, tá tocando igual cobradão do SPC, ei, Erli, tem lixo aqui na minha porta, eu não acredito que voltou, eu quero saber de você que tá aqui, deixa eu vir pra cá, Tubarão, quero saber de você que tá aqui, tem lixo na sua porta, grava um vídeo agora, pega cuidado com o sapuru, cuidado, cuidado pra não subir, porque o tapuru de ontem, o lixo de ontem, o tapuru de hoje, a barata de amanhã e o rato de depois, viu? Grava um vídeo pra mim agora, 988-32-331, grava um vídeo agora, curtinho, 30 segundos, é ligeiro, vamos usar a tecnologia, é verdade ou é mentira? Tem lixo na rua ou não tem? Se tem, mande pra cá, porque se tiver, aí eu vou dizer o que vocês vão fazer com ele, eu vou dizer o que vocês vão fazer com o bichinho, daqui a pouco um lixo, se aparecer, Guigui, vídeo de lixo, aperta o play, porque tá com a muleta, rapaz, há duas semanas atrás, era um moído de lixo, aí vai lixo, vamos lá, daqui a pouco, mande seu vídeo, perguntar não dói, ficou vermelho as mãos, olha, perguntar não dói, vamos aqui, se tiver, mande, se não tiver, você vai gravar, só ali, tá limpa aqui na minha porta, minha porta tá tão limpa que dá pra tomar uma sopa no chão, mande, ali, tá cheio de tapuru, mande também. Hoje a gente vai conhecer a história, daqui a pouco aqui, a gente vai brigar pelo povo, por histórias que o povo envia pra gente, é a história da Jess Kelly, 18 anos, entrou em contato com a nossa produção, ela se tornou mamãe, o companheiro da Jess, tá desempregado, e a Jess tem uma filha de um ano, aí, olha o sonho da vida, a família aí, você sonha em constituir uma família, tem uma filha de um ano, aí engravidou, o marido perdeu o emprego, olha aí, ó, olha essa bebezinha, ô meu Deus, coisa linda, né, a inocência da vida, bota aquela imagem lá, Bruno, daqui a pouco a gente vai tratar da história dela, e já vou pedir a você, que foi mamãe há pouco tempo agora, tem aquela enxoval que você tá guardando, ah, eu vou guardar a primeira roupinha, recorda, guarda, não, dê a quem precisa, tá, daqui a pouco eu vou trazer essa história aí, tá? Tudo isso e muito mais, hein, eu vou cair nesse batendo aqui, viu, esse batendo tá aqui, eu tenho fé em Jesus e a cruz da menina lá de Patos, que um dia esse batendo sai daqui, aperta o play, Gui Gui! Vamos aí, 10 horas e 54 minutos, 10, 50, fala-me Deus, fala-me Deus, é a solução, Gui Gui! E agora é a solução! 2, 1, lixo no chão! Deixa eu chamar aí, rato! Ela, ela é pau pra toda obra, fala, Jesus! Poliana Sorrentino, onde tu tá, mulher? Oi, Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o povo na TV, meu amigo, eu tô onde tem problema, onde o povo tá precisando da gente, tu não sabe disso? Hoje é nossa primeira parada aqui no bairro de Mandacaru, porque, Erli, a gente segue na saga do lixo, e é por isso que eu tô com essa máscara aqui, porque hoje eu vim prevenida, achando, né, que essa máscara vai me ajudar, de certa forma eu tô achando que não, porque tá tão podre por aqui, Erli, e onde é que eu tô? Tô em Mandacaru, como eu já disse, na rua São Pedro. De toda forma, eu vou colocar a máscara pra mostrar aqui pra você, viu, Erli? Olha só como é que tá aqui, essa cesta aqui é bem grande, né? E do jeito que ela é grande, ela tá aqui com muito saco de lixo. Gente, falei com os moradores aqui da localidade, falei com comerciantes, e eles me disseram que ontem seria dia de coleta, só que não teve coleta de lixo, Erli. Então, por isso que todo esse material tá em frente às residências aqui da rua São Pedro. E eu encontrei aqui, junto com a minha equipe, um local que tá com uma caatinga, uma fedentina, porque tá acumulando resíduos há muito tempo. Daqui a pouquinho eu mostro, porque eu vou tentar conversar aqui com alguns moradores. Muito bom dia pro senhor, bom dia. Tá sem passar lixo desde ontem, desde quando? Faz mais ou menos uma semana. Quanto? Uma semana. Uma semana sem passar coleta? Uma semana. E o mau cheiro já tá incomodando? Já tá incomodando, barata, ratos. Até porque, viu, Erli? Eu tô bem pertinho aqui da estação de trem de Mandacaru, essa grade aqui faz parte aí do isolamento de onde passam aqui os trens. E aqui já tem muito mato, isso aí já dificulta muito aqui a questão sanitária de vocês. Exatamente. É pra completar, não tem coleta? Pra completar, não tem coleta. Até pelo menos uma semana? Uma semana. O lixo nunca tira? O lixo nunca tira e esse da ferrovia aí também nunca é limpo. Aí, meu amigo, se torna um problema constante. Como é o nome do senhor? Marconi. Marconi, muito obrigada, viu? Obrigada por conversar com a nossa equipe de reportagem. Hoje eu vou ter que ir seguindo aqui, tá, Erli? Pedindo paciência aí para os nossos telespectadores, porque é um problema da sociedade, é um problema nosso, e a gente tem que andar pra mostrar. Aqui eu já encontro aqui, olha, mais saco de lixo embaixo aqui da sombra. Tá melhor do que muita gente, viu? Mas não era pra você estar aí não, tá, saquinho? Tem muita gente procurando uma sombra agora, o pessoal bota o lixo até debaixo da sombra ali. Como se ele fosse se bronzear, né, Erli? Mas o problema do lixo não é o som, não. O problema do lixo, ele tá ali. Ao redor da rua aqui também, olha, a gente acompanha um monte de entulho. Isso aí a gente sabe que vai acumulando barata, rato, insetos e cobras e tudo mais, que vai trazendo também segurança pra nossa população toda. Agora, olha isso, Erli. Preste atenção, tá? Preste atenção. Só dobrando a esquina aqui na rua Silvino Santos, olha a lixarada que tem aqui. Erli, tá podre. Sabe o que é podre? A fé de empina tá grande. A caatinga aqui não tem quem aguente. Eu, na minha ilusão de colocar essa máscara aqui, achando que ia amenizar alguma coisa, eu vou até tirar, porque não tá adiantando de nada. Ave Maria! Só tá adiantando aqui pra suar meu rosto mesmo, viu? Vou tirar. Olha como é que tá a situação. Tem saco de lixo, com todo tipo de resíduo. Tem resto de ração, tem colchão velho. Eu sei que a população coloca, Erli, mas a população tá cansada de ter o saco de lixo na frente de casa. E o mau cheiro fica entrando pras residências. O que que acontece? A galera se junta e acaba transformando um ponto como esse num ponto de lixo, na expectativa de que o problema, que era pequenininho na sacola, se torne um problemão e a prefeitura se compadeça através da Enlu e possa fazer o recolhimento. Agora, Erli, presta atenção. Eu queria estar vendo tua cara agora. Pena que eu não tenho retorno. Olha a placa que tem ali, Erli. Olha a placa que tem ali. Tá limpo. A Enlu esteve aqui. Seja parceiro da limpeza. Erli... Tá limpo, Erli? Tá limpo? Eu quero que você me responda daqui a pouquinho aí. Limpo não tá. Limpo não está. E pelo que a gente pôde observar, há vários dias que essa coleta não é feita. E eu quero saber de você, Erli. Jackson, mostra de novo. Tu acha mesmo, Erli, que a Enlu passou por aqui, como tá dizendo aquela placa? Ai. Ave Maria! Meu Jesus do céu. Eu tô... Eu arrumei um jeito aqui, rapaz. Não tem um psicológico. Você tá vendo pela televisão. Rapaz, eu tô chorando os olhos aqui. Tá limpo. Meu psicológico. Tá limpo, a Enlu esteve aqui. Poliana, tu tá com a máscara aí? Eu arrumei um acessório. Não mostro, não. Tira aqui. Ave Maria. Poliana, tá com a máscara lá? Eu fico imaginando aí. Tá limpo. Olha, rapaz, olha a máscara. Rapaz, o psicológico do ser humano, que eu só de ver aqui, eu engolhei aqui, quase que eu... Tá limpo, a lã limpeza. Deixa eu ligar pra 0800 aqui. Não, o negócio comigo é ligeiro. Peraí, Guigui, me dê dois segundos aqui. Eu gosto de ser muito transparente aqui. Deixa eu ligar pra esse 0800. Volta ali pra eu pegar aquele número lá. Eu vou pedir a você agora pra ligar pra 0800 que tá aqui, ó. 0800. É, deixa eu ver. 8, 3, 2, 4, 2, 5. 8, 3, 2, 4, 2, 5. Vamos ver o que é que vão me dizer. Aqui, ó. Ligando do claro. Opção. Deixa eu ver se eu consigo captar o som aqui, Marinho. Alto-falante. Aquela, aquela... Ligação gratuita. A Telemar informa. O serviço não está ativo no momento. Para maiores informações, entre em contato com a Telemar. É, cortaram o número, foi? Tô ligando aqui a Telemar. 0800, 8, 3, 2, 4, 2, 5. Fecha aqui, José, Marinho. Fecha aqui, Tubarão. Rapaz, olha o número que eu liguei aqui. 0800, 8, 3, 2, 4, 2, 5. Se o povo for ligar pra esse número aí, tá daquele jeito, né? Olha aí, ó. 0800. Segura lá no número, Jackson. Aí, ó. 0800, 8, 4, 2, 5. Aí o povo liga pra quem? Me diz aí. Eu quero solicitar de você. Lá em Mandacaru, tá desse jeito aí, ó. Tá desse jeito. Aí uma semana... Isso aí é morador que tá falando. Não adianta. Secretário, vim ficar com raiva de mim porque eu não tenho rabo preso com secretário, com ninguém, não. Eu quero saber de você que tá aí qual foi, qual foi o vereador que brigou por conta do lixo aí. Rapaz, lixo é saúde pública. Olha o mar comendo aí, Daná. Rapaz, vou dizer um negócio a você. O trem ainda passa. Daqui uns dias, vou dizer um negócio a você. A floresta amazônica aqui também é outro assunto aqui pra gente voltar lá, ó. Televisão é desse jeito. A gente descobre os assuntos no ar. Aí agora, sabe o que que acontece? O povo vai ter que fazer assim agora. Vou, peraí que eu vou ali no mercado. Eu tenho um vídeo de mercado, do mercado de oitizeiro aqui, chegando aqui agora. Tá chegando inúmeros vídeos aqui na redação. Bota o número aí, ó. O povo vai ter que sair assim. Chega, tubarão. O povo vai ter que ir assim, ó. Daí, tubarão. O povo vai ter que fazer assim. Não tem a máscara. Lá na China... Ah, Zé, Maria. Lá na China estão usando a máscara por conta da gripe. Não é? Aí agora o povo vai ter que fazer assim, ó. Peraí, mãe, que eu vou ali comprar os pão. Peraí, mãe. É brincadeira um negócio esse. Uma capital. Uma capital que é considerada... Deixa eu vir pra essa daqui, José, mas que eu gostei daqui, ó. Bota, peraí. Volta pra aqui agora. Uma capital que é considerada... Deixa eu vir pra cá. O que que eu gosto de estar perto do povo aqui? Aqui, ó. Uma capital que é considerada uma das mais limpas do Brasil. A mais verde, mais limpa do Nordeste, do Brasil. Passar por isso. Aí, ó. A Erlimer quem manda a Caru. Lá na Orla não tem lixo. Né? Deixa eu ver aqui. No Rangel tem. Mas em Cabo Branco não tem. Eu tô falando pra todo mundo generalizado. Tá aí, ó. 9, 8, 8, 32, 33 anos. Tem lixo na sua rua? A minha prova do 9, nós fora nada é essa daqui, ó. Ó. É aqui, ó. É aqui. O povo na TV. Se tiver lixo na sua porta, daqui a pouco a gente vai botar. Se não tiver, nós não bota. Não é? Ou não é? É. Não é? Chega cá, Maga. É o lixo! Eu arrumei uma corra pra você. Aqui, Maga. Apareceu uma pra tu aqui, ó. É mais estética. Chega aqui, Maga. Que lindo! É, vai! Aqui, ó. O abra as pernas e fecha a perna Delicadamente o abra as pernas e fecha a perna Delicadamente o abra as pernas e fecha a perna Fecha a perna! O que é essa tarde aqui? Eu acho que desnecessário isso aqui. O abra as pernas e fecha as pernas e fecha a perna Essa tarde aí é pra não aparecer. Eu acho desnecessário. Ninguém vai ligar, ninguém vai... Pra não aparecer um lance. Ei, agora tá sério essa coisa do lixo, viu? Você tava falando ali. Eu já tava sentindo, porque lá em casa... Passou? Não passou, gente. Lá em casa não passou. Não, eu quero que o povo me ligue pra dizer Se tá passando, se não tá passando. Agora também, se passar, eu vou fazer um vídeo E vou botar aqui. Grave. Mas aí o carro tá caindo, não entra na cozinha Porque o lixo fica perto da cozinha. O que é? Poder. É, limer o lixo aqui na casa elevado. Tá limpinho aqui, que dá pra tomar uma sopa no lixeiro. Pensa aí. Não tá limpo? Mande. Eu também. Eu quero a realidade. Tem vídeo de gás aí, falar em realidade? Tem, tem. Vídeo de gás? É, vamo deixar pra essa coisa ruim daqui, é pra gente volta nossa lá, viu? Vídeo de gás. Porque tem que botar quente mesmo, porque o lixo é saúde, hein? Saúde pública. Se tiver... Vídeo de gás. Vídeo de gás. Vídeo de gás. Vídeo de gás, manda um gás pra mim, né, Vídeo? Tô precisando. Essa senhora tá com uma caçalora seca, quer fazer um quarenta, não tem gás, quer torrar o ovo, não tem gás, inclusive aumenta o peixe, que é bom, possui, e em taro mais de ar. Não tem cafezinho, né, então eu queria que eu tava de gostei, mas eu começo fazendo assim, ó. Opa, Erli, manda um gás aí, Erli, pra minha esposa fazer o almoço. Tchau. Erli, eu tô assistindo você aqui na TV, Erli, eu sou de Mangabeira, meu nome é Ana Raquel. Traz o gás, tchau. Eu quero que você me dê um gás, em nome de Jesus, eu creio que você vai me dar um gás. Vamo lá, eu inventei essa música pra você. Todo dia eu acordo às cinquenta da manhã, mas eu não durmo direito, passando te imaginando você, me dá um gás pra eu fazer minha comidinha, por favor, Erli, manda um gás pra mim comer, pra mim comer. Uhu, tchau! Melhor que a Ludmilla. Eu louco pra fazer como o homem fez, onde pegar na mão, você não conseguia criar coragem. Lí, aí, aí, aí. Quando eu vi a cobra, eu não tô acreditando nisso, não, corri pra cobra. Você já teve essa experiência, Márcio? Não, eu quero, mas a cobra corre de mim, Erli. É, voltada. Olha a cobra! Ai! Ô, Lí, sabe que coisa? Olha o lixo! Dá mais lida. Manda pra gente, participa com a gente aqui, manda seu vídeo de gás, tá? 9, 8, 8, 32, 33, 11, manda seu problema de lixo, como também bota seu vídeo de gás. Deixa eu falar pra você da jampa mortos. Olha aqui, ó. Mostra a lindona, Tubarão. Olha, Tubarão. Olha aí, Tubarão. Tô falando da Nel. Últimas unidades. Atenção, 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 atenção na imagem do Tubarão. Eu tenho um alerta. Últimas unidades da Nel. Olha aí. Com esse, com essa entrada facilitada. Entrada de 330 conto. Tá vendendo mais do que água ou mineral no sinal. Ó, o telefone da jampa mortos. Me dá o WhatsApp lá, do telefone da jampa mortos. Olha, ó. Tá aqui, ó. 9, 9, 9, 9, 2, 90, 90. Tá chamando mais, ó. Olha aí, ó. Entra em contato agora. Já diz, ó. Deixa. Deixa já uma reservada pra mim. Diz assim, ó. 9, 9, 9, 6, 2, 90, 90. 9, 9, 6, 2, 90, 90. Entra em contato agora. E diz, ô, Júnior. É bom demais, Júnior. Júnior. Deixa uma pra mim aí. Entrada de 330 conto. E a parcela? 339. Olha. Parcelinha que cabe no bolso. Ó. Economica. É igual um isqueiro. Uma gota de combustível. Você vai do Valentino e volta. Olha aí, ó. É quase. Não é isso não, mas é quase. Vai lá. Tô falando aqui da Nel, tá? Entrada de 330 conto. As últimas unidades. E tem também... Atenção. A sessão de... Eu vou cair desse danado. A sessão de seminovos aqui lá na Jampa Motos. Olha aqui a lindona. Essa daqui, ó. A face, ó. Aqui a vermelhinha. Júnior facilita a entrada. Sua moto tá fumaçando. Olha essa outra aqui, Tubarão. Sai daí, vem pra cá, Tubarão. Ó. Sua moto tá fumaçando. A sessão de seminovos lá na Jampa Motos. Em quatro endereços. Guarabira. Alô, Guarabira. Tem Jampa Motos aí. Alô, Campina Grande. Na Josefa Taveira, lá em Mangabeira. Na Zéfa Taveira tem Jampa Motos. E também aqui em frente, o Liceu Paraibano. Na principal, pertinho da lagoa. No sinal, na esquina. Chega lá. Aí diz, ô, Júnior. É bom demais, Júnior. Vem buscar minha moto aqui, ó. E comprou a seminova, certo? A sua moto tá fumaçando. Júnior recebe de entrada. Comprou a seminova. Você automaticamente vai ganhar o emplacamento, a transferência. E o que mais, Praguinha? Olha aqui, o menino. Capacete também por conta de Júnior. Chega lá e diz, ô, Júnior. Vim aqui buscar a minha, Júnior. Lá na Jampa Motos, Júnior. Essa aqui, ó, tá acabando, viu? Anel, anel, tá acabando. Depois não vem me dizer. Ah, eu não comprei. Porque é 330 contas de entrada, viu? Ah, 330 contas de entrada. Eu vou pra onde agora, hein? Fecha as pernas, hein? Gente! Eu tô aqui tentando entender por que essa foto, você postou essa foto assim. No Instagram? Sim, o que é que houve? Eu, eu, eu... É a situação toda, é? Eu estava, eu estava... Eu estava aqui olhando, concentrado, tentando entender. Eu estava numa posição assim... É que eu gravei hoje pela manhã. Sim. O desafio da vassoura. Foi? Olha, hoje eu estive no Mercado Central. E aí? Queria dizer pra concorrência, não grave. Eita. Por favor. Não grave essa, não. Deixa eu botar sozinho, porque quando nós faz aqui, vocês fazem... Eita, sério? Bote. O desafio da vassoura. Porque agora tá circulando na internet. É, ok. É um desafio que diz assim. Se tu fizer... Você bota a vassoura em pé, aí segundo a NASA... Estão dizendo, né? A NASA é física. É astrofísica. O centro da vassoura... Ela fica em pézinha, né? Se concentra com a placa tectônica. Aí você bota a vassoura em pé. Pega lá na redação, minha vassoura, por favor. Ela enfeita demais. Não, essa daí é não, Paquinha. Essa daí é fácil. Pega, por favor, pra mim. Tá lá no camarim. Aí tu foi no Mercado, foi? Aquele camarim que eu uso. É, tá lá, bota a vassoura em pé. Certo. E a bichinha fica em pé. Ah. Eu fiz o teste. Aí ela fica retinha, né? Fica reta. Parecendo um foguete lá na barreira do império pra subir. Aí tu foi aonde? Tu foi no Mercado. Fazer o desafio com o povo. Não, e o povo tava lá, encontrou um bocado. Seu Amaro. Seu Amaro, seu Amaro. Mentira. Seu Condor. Sério? Deixa eu mandar um abraço pro povo de lá. Qual Mercado você foi? Central. Central. Gravei no centro do centro do centro do Mercado Central. Aí quer dizer, a concorrência fica fazendo... É, não anda coisa não. Olha essa daqui, ó. Foi essa que eu gravei. Cadê? Ó, obra aí, astrofísica. Astro... Pera aí, tem que se concentrar com a placa. Se você conseguir fazer, grava um vídeo que eu lhe dou um prêmio. Aqui, ó. Ó. É a astrofísica. Bota o dedinho aqui, Maga. Bota o dedinho aqui. Aqui, ó. Agora se concentre. Lembra aqui, ó. Ó. É a astrofísica. Imagina que tem um satélite lá em cima, que é a NASA. Vai. Pera aí, mais pra trás, Maga. É porque aqui, é coisa aqui. Mais pra cá, Maga. Aqui, aqui. Aqui. Não, mais pra cá. Aqui, aqui. Oxi. Frescando? Chega aqui. Vai. Vai, Maga. É aqui. Vai. Aqui. Aí. Pera aí, não, não. Pera aí, já, já. Já, já ela tenta. Oxi. Já, já ela tenta. E esse rodobeu todinho, pra quê? É audiência, amor. Ah, meu Deus. No capítulo da novela, a gente fica... Divulgando um capítulo da novela, a gente já sabe que vai comer, que vai beijar, que vai dar tudo, tudo bem. Tudo bom. Aí, mas vamos fazer hoje. Vamos fazer ali. Vamos fazer o desafio da vassoura. Tá. Se você gravar um vídeo e enviar pra mim, ali, olha a minha vassoura aqui, tem que falar na gente. Vai ter um prêmio. Tá. Muito danado, né? Pra eu falar da Sky. Pra você que tá aí, deixa eu falar pra você da Sky. A maior e melhor TV de assinaturas. Você que tá em casa, no conforto do seu lar, aí tá um pouco distante do mundo, quer se conectar com o esporte, com a série, desenhos, filmes e muito mais, procura a Sky. Você vai ligar agora, ó. São canais religiosos, canais de esporte, de série, documentário. Tem canal pra você, pra mulher, por menino. Tem, tem, tem baby shorts. Tem tudo no mundo lá. Aí o plano, praguinha, segura aí, praguinha. O plano vai ser o seguinte, tá? Você vai assinar dois e vai pagar um. Não é? Você vai pagar, ó. Assina dois e paga só um. Ou então assina um e pra aí, leva dois. Não é? É o plano da Sky. Agora eu tenho esse plano apenas pras dez primeiras pessoas que ligarem agora. Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. Trinta... Tá ao contrário, né? Né? Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. A partir de agora. Dez primeiras ligações, tá? Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. Quando você ligar, aí vai aparecer. Ó, você não paga pelo receptor, não paga pela antena, não paga pelo controle, pela instalação, pelas pilhas do controle. Você vai dar só um copo d'água pro instalador. Só. Tá? O bichinho vai subir na escada. Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. São mais de cento e trinta canais. São dois pontos. Assina dois e paga só um. Paga um e leva os dois. Tô falando pra você. Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. Lembrando, se você escutar a mensagem... Alô? Faça a mensagem aí pra cá. Alô? Fale alto! Alô? Você ligou para o Sky. Em breve, retornaremos à ligação. Tchau. Pronto. Se você escutar a mensagenzinha, tá participando, viu? Eles vão te retornar, tá? Não paga nem a ligação. Trinta, vinte e dois, setenta e nove, noventa. Sky, você na frente sempre! Olha, manda seu vídeo da vassoura, pode mandar. Fala em vassoura, só manda um abraço, Betinho Nascimento. O que anda, Betinho? É... O rei da vassoura? É... Manda e tem lixo na sua rua. A pergunta não... Perguntar não dói. Eu tô só perguntando. Só assuntando. Né? Tem lixo na sua rua. Ah. No saquinho do... Grave. Se tiver, eu faço um desafio pra você. Grave o bichinho segurando assim. Ali! Olha o bichinho tá aqui, ali. Olha. Meu lixo. É horrível quando o João tá muito, Betinho. É verdade. A gente fala assim, mas... Fica com aqueles tapudos sumindo. Vamo lá! Vou pro intervalo, né, Guigui? É, Guigui? Vai! Aí o meu amigo foi pro lado de casa. Ele tá com um brilho. E aí E aí E aí